Fala Chico, boa noite. Beijo, lindão. Aqui é o Tom de Portugal. E daqui a poucos dias voltarei a ser o Tom da Bahia. E aí, Chico? Mas hoje eu estou um pouco triste, Chico, de fazer uma constatação. Eu estou cruzando vários dados aqui do mercado motociclístico, né? E eu vi um vídeo seu, falando, fazendo um test-ride da Chopper. Que é uma moto que me interessa muito, porque já tive muitas intrudas e estou com a vontadezinha de pegar uma Chopper. E aí, nesse vídeo você comentou, foi um vídeo, se eu não me engano, de 2019, você falou o preço da moto, que custava em torno de R$ 7 mil. E como eu estou fazendo um levantamento de dados, eu fui fazer a atualização desse valor para os dias atuais, puxando o valor da inflação. E ficaria em torno de R$ 9 mil, um pouco abaixo dos R$ 10 mil, se fosse somente atualizado pela inflação. E hoje essa moto está custando R$ 15 mil, né? Isso. 50% a mais. E aí, Chico, essa aqui é a minha tristeza, de ver que nós, brasileiros, somos feitos de trouxas, cara. porque o mercado é um mercado meio que viciado, vou falar desse jeito, porque está dominado, né? Pela Ronda tem um... A gente não consegue atrair os grandes players, né? Do mercado global para regular esse mercado com produtos novos e preços acessíveis. e a qualidade também do produto. E eu fico muito triste, cara, com isso aí, né? Porque nós merecemos mais, cara. Merecemos muito mais. Infelizmente, estamos sendo tratados como... Eu não sei nem te dizer, Chico, né? É, porque... Somos realmente todos os grandes trouxas. Vocês falam isso, né? E é uma constatação. Eu fico muito triste com isso. E um abraço, cara, um abraço aí para todos da live. Vamos aí, que hoje eu vou até o fim, viu? Você vai me dar a oportunidade de falar algumas coisas que eu pensei em trazer para vocês, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é um assunto muito importante sobre o custo Brasil e as narrativas, né? Principalmente as narrativas aqui da internet, né? O que cada canal fala, o que cada canal defende, o que as montadoras vendem de conceito para vocês. E cada um fala o que quer. Mas eu vou trazer para vocês alguns vídeos. Eu não posso tocar o vídeo aqui por questão de direitos autorais, mas eu vou trazer dois vídeos aqui que eu considero importantes para vocês assistirem, para vocês entenderem e cada um tirar a sua interpretação, cada um vai ter sua interpretação sobre o preço dos veículos, sejam carros ou motos, tá? Seja um ou outro. Então eu vou trazer dois vídeos aqui bons para caramba, né? Sendo que um eu não concordo, um eu não concordo mesmo, e o outro eu sou totalmente a favor e eu gostaria muito que vocês assistissem. Primeiro que o canal que eu tenho mais assistido e que mais tem me representado é o canal do Vinícius, né? Que é o Meu Carro Lifestyle. E o Vinícius, ele fez um vídeo essa semana, um dos melhores vídeos do canal dele. Gente, é um dos melhores vídeos que eu já vi. E por que o Vinícius, ele me representa tanto? Porque ele tem batido numa tecla muito importante, que é do preço dos carros. Ele é um cara que ele sempre falou de mercado, né? Ele fala muito de mercado no canal dele e ele dá opinião. O Vinícius é um cara, assim, que ele não é muito incisivo, né? É porque eu estou preparando aqui uma imagem para vocês verem o Vinícius do canal Meu Carro Lifestyle. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o vídeo do Vinícius, tá? Esse aqui, eu não vou passar o vídeo, mas é o vídeo seguinte. Zero KM em queda e frota caindo aos pedaços. Povão só compra carro usado? Futuro sombrio do mercado. Esse vídeo foi o último vídeo lançado por ele hoje, até hoje, né? Dia 31 de janeiro. Não foi lançado no dia 31, tá? Mas agora, um dos últimos vídeos de janeiro. E é exatamente esse vídeo. Zero KM em queda e frota caindo aos pedaços. Povão só compra usado. Futuro sombrio do mercado. Esse aqui é um dos melhores vídeos do Vinícius, do canal Meu Carro Lifestyle, porque ele mostra o quanto as montadoras são gananciosas. E aquele papinho furado de que Ah, é muito difícil empreender no Brasil com carro. A gente não consegue lucrar. A gente ganha muito pouco. Tadinha das montadoras. Ai, a lucratividade caiu muito. É muito pouco. E o Vinícius, que é um cara de números, ele sempre mostra números, né? Ele é um cara que... Contrafatos não há argumentos, né? Tá lá, ele mostra o número. Ele pega o valor referente ao ano, 19, e ele pega o valor hoje. Então ele dá vários exemplos, gente. Assista esse vídeo, por favor. Assista o vídeo do Vinícius, do canal Meu Carro Lifestyle. Pra simplificar, ele mostra o Quid, Renault Quid. E ele pega o valor do Renault Quid de 2019 e ele coloca o mesmo valor de um Renault Quid usado hoje em 2024. Pasmem, um Quid usado hoje equivale ao preço de um Quid zero quilômetro em 2019. E vocês querem saber o mais absurdo? Um Quid em 2019 era 14 mil reais mais barato do que hoje. 14 mil reais mais barato do que hoje. Se não me engano, posso estar falando valores errados, mas ele mostra os números, tá? Ele mostra algumas coisas, alguns dados muito importantes que vocês vão entender que não é somente uma questão de... Isso a gente está falando do Quid básico, tá? O Quid mais básico. Não é uma questão só de inflação. Não é só uma questão dos impostos. propostos. Sim, é uma questão de ganância das montadoras. O Vinícius expõe isso com dados, com fatos, com números, que vocês vão entender perfeitamente o quanto as montadoras praticam a estratégia da escassez diminuindo a oferta de veículos para poder aumentar o preço dos veículos. O quanto elas mantiveram a falácia, a argumentação... Gente, a gente está falando de veículo, de carro, mas moto é a mesma coisa, só que é pior. Porque moto só tem Honda e Yamaha. A Honda detende mais de 70% do mercado, tá? Só para vocês terem ideia. Multiplique o mercado de moto em 10 vezes. Então, as montadoras passaram o ano entre 2020 e 2022 com aquela falácia que não tem peça, ainda estamos sofrendo o impacto da pandemia. E eles continuaram reverberando isso e aumentaram o preço do carro usando esses argumentos. Sendo que o aço caiu, o dólar caiu, por que o preço do carro não caiu? Porque nós continuamos pagando. Simples assim. Por que a gente vai baixar se o povo continua aceitando e pagando? E eles têm subsídio aqui do governo. O governo dá todo o subsídio e apoio para eles continuarem ferrando com a gente. Tanto que eles não têm interesse nenhum que baixe imposto. Ele cita isso no vídeo, gente. ele é muito bom porque ele fala o que as montadoras fizeram? Exigiram que o governo aumentasse o imposto para os carros elétricos. Até isso. Ou seja, a galera do Uber que estava começando a comprar os carros elétricos da BYD para trabalhar como Uber se lascaram porque não vão ter mais acesso a carro elétrico para pelo menos trabalhar no Uber. Por quê? porque as montadoras obrigaram o governo a aumentar a taxa de imposto dos carros elétricos. Mas elas não quiseram baixar o nosso imposto. Baixa o nosso imposto. Não querem. Então o Vinícius é muito claro nesse vídeo. É um vídeo elucidativo. É um vídeo definitivo para você entender a falcatrua dentro desse meio, a conversa fiada e para vocês verem o tanto de criador de conteúdo comprado e que tem vínculo com montadora ou que não quer se indispor com montadora para não perder o biscoito e os convites e os carros de teste. Um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês é de um canal que eu tenho muito respeito mas depois de ver esse vídeo eu já comecei a ficar assim putz não vou deixar de assistir não perde o meu o respeito que eu tenho pelo canal e o quanto eu gosto mas é normal eu não concordo a pessoa do canal que eu não sei o nome mas é o canal Dinheiro Com Você é um mineiro que eu não sei o nome dele é William Ribeiro pronto William Ribeiro porque tem aqui o nome dele gosto do canal dele é um canal importante de educação financeira fala um monte de coisa importante e óbvio tem coisa que a gente não concorda mas ele não é um canal automotivo ele fez um levantamento e você vê que ele como ele fala de finanças ele deveria ter sido muito mais meticuloso até porque ele lida mais com números do que o próprio Vinícius que fez comparativos ele pegou dados do mercado e o William Ribeiro ele até pelo fato dele não estar no nicho de mercado dele ele se aventurou no mercado automotivo e esse vídeo aqui em específico a verdade sobre o preço dos carros no Brasil é esse vídeo aqui a verdade sobre o preço dos carros no Brasil ele fez uma capa que é um bait do baralho pra você pensar que ele vai de acordo com as pessoas as montadoras são realmente elas se aproveitam e elas abusam negativo é um bait do baralho então você vê ele tá corroborando com o pensamento das montadoras porque ele toma como base e é isso que eu achei assim obviamente respeito a posição do William respeito a posição do canal continua admirando o canal ah não concordo e nem por isso que eu vou ficar aqui reverberando e batendo palma ele pega simplesmente a opinião do 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 Abib que é esse cara aqui que inclusive eu falei que assistam ele é o ele é o CEO da da Jack Motors e esse é um pedacinho do vídeo é um cortezinho da entrevista que ele deu no canal A Roda com o João Anacleto o primeiro o primeiro podcast porque foram dois o primeiro ele abriu o jogo falou tudo falou mesmo sem filtro é uma aula o segundo ele deve ter sido chamado a atenção alguém chamou ou acionistas concessionários não sei chamaram a atenção do Abib Sérgio Abib chamaram a atenção dele dizendo assim cara não fala isso não pô você vai prejudicar a gente e é esse corte aí que ele fala que não vale a pena vender carro no Brasil porque oh Deus tadinhos oh eles ganham pouco a lucratividade é baixa não dá o carro pra ser produzido custa 700 dólares é muito pouco no final das contas eles levam muito pouco dinheiro porque tem que pagar cada carro pelo menos 4 mil reais do carro tem que ir pra pra fábrica oh que dó hein que dó e aí o William ele vai no papo ele esse caboclo ele cai nesse papo ou ele reverbera por algum motivo que eu não sei mas eu esperava que um cara como ele fizesse cálculos do valor do aço de 2019 até 2024 fizesse um gráfico mostrando qual foi o valor do aço entre 2024 entre 19 e 24 ele não fez qual foi o valor da inflação eu não lembro se ele botou a inflação mas ele colocou o valor do frete entre 2019 e 2024 que tem aquele pico depois volta ao normal ele mostrou os insumos dos carros pra gente poder entender ele fez um comparativo dos carros de 2019 a 2024 pra gente poder entender como o Vinícius fez pra gente ali a gente entende a ganância das montadoras ali a gente entende do colá-colô o William ele não colocou sequer a questão do ágio a questão da campanha descarada das montadoras da política da escassez de não ofertar veículos pra poder inflacionar o mercado ele sequer citou isso então é muito estranho vocês tem que assistir com muita cautela com muita e ele diz assim não as montadoras realmente esse pensamento comum do brasileiro que as montadoras são as malvadonas não bate as montadoras realmente estão no prejuízo bicho eu nunca imaginei que um canal de finanças fosse defender montadora nunca imaginei esse cara que é um cara que eu admiro pra caramba continuo admirando mas que sempre bateu na questão dos impostos nas questões absurdas do governo coisas e sempre orientando o canal é muito bom pra finanças você aí que é burro que quer botar dinheiro em consórcio você que é trouxa é burro fugiu da escola é um bom canal pra você aprender a mexer no seu dinheiro esse canal do William é um canal que eu recomendo principalmente você que é estúpido e fez consórcio então eu nunca imaginava um canal como esse que realmente educa os brasileiros falar uma bobagem dessa uma bobagem dessa e seguir essa linha que as montadoras são as coitadinhas as montadoras estão perdendo dinheiro que vão embora do Brasil todas se piquem no Brasil ele sequer ele cita os benefícios fiscais que essas montadoras tem aqui no Brasil mas enfim ele cita algumas coisas mas enfim assistam Dinheiro Com Você a verdade sobre o preço dos carros no Brasil você vai ver que não tem verdade nenhuma nisso é uma grande falácia o canal é bom recomendo o William é um cara que ainda tem meu respeito é um cara que ensina muito é muito bom este canal assistam mas assim como vocês não concordam com muita coisa que eu falo tá tudo certo tá mas de verdade assistam e absorvam os dois conteúdos cada um tire sua própria conclusão mas vejam o canal meu carro lifestyle vejam lá o conteúdo do Vinícius porque o Vinícius esse sim mercado automotivo que é o nosso mercado tá gente moto tá envolvido nisso ele mostra com dados e aí por mais que você pense ah mas tá falando de carro gente moto é 10 vezes pior como eu disse o mercado de motos 90% mais de 90% é comandado por Honda e amarra olha que loucura mais de 90% duas montadoras só Honda detende mais de 70% do mercado e amarra 17 o resto lá embaixo brigando por zero zero vírgula alguma coisa entenderam então é muito pior tá a Honda pratica a metodologia da escassez você não consegue comprar nenhuma moto à vista a não ser que seja alguém alguma desistência a moto ficou lá perdida na concessionária você consegue mas se você chega lá amanhã eu quero uma CB500X você não compra alguém vai lhe empurrar um consórcio eu desafio vai na Honda amanhã com dinheiro na mão um Pix eu quero comprar agora uma CB500X não temos só daqui a 60 90 dias talvez mais mas se o senhor não quer fazer um consórcio faz um consórcio que a gente consegue entregar essa moto em 30 dias é esse papo isso é a estratégia da escassez isso é venda sob demanda só que com a estratégia da escassez pra você cair no consórcio porque o consórcio é bom pra eles é mais ou menos isso aí tá pra pior quando a gente fala de moto então assista esse conteúdo Tom é isso aqui no Brasil existe a ganância das montadoras existe a estupidez do brasileiro que é gado é burro fugitivo da escola tá e vamos continuar nessa nessa lezeira aí até não sei quando eu faço meu trabalho de formiguinha entendeu eu vou continuar falando eu vou repetir aqui pra todo mundo eu vou continuar reclamando dos preços eu faço a diferença vocês entendem eu o Bill até fez um vídeo lá que eu mando meu beijo pro meu amigo Bill meu amigo ele me citou dizendo que ele lá ele leu a crítica de um inscrito dele e ele falou que ele não tinha como mudar o cenário eu discordo do meu amigo Bill que é amigo meu tá gente amigo meu e ele me citou lá fico muito orgulhoso dele lembrar de mim mas eu digo pra vocês diferente do meu amigo Bill que eu entendi a mensagem dele ele quis dizer que é difícil a gente mudar o pensamento foi isso que ele quis dizer mas ele não tirou o corpo fora ele ainda falou não comprem não se endividem eu gostei muito do conteúdo dele mas só que eu vou dizer o diferente pra vocês mas não desqualificando o meu querido Gabriel Bilmotoca eu faço a diferença eu faço a diferença pra vocês eu fiz a diferença quando eu criei a playlist quando eu comecei a bater no consórcio quando eu comecei a ver os absurdos eu fiz a diferença a Honda ela não quer nem mais papo comigo exatamente pela diferença que eu fiz a diferença que eu faço tirando se eu tirar 10 pessoas do consórcio por semana ou por dia faz as contas aí no ano quanto eu tiro é básico quer fazer uma conta básica se eu tirar 100 pessoas de fazer consórcio eu tenho um canal de 250 mil pessoas tá 250 mil pessoas se eu tirar 100 pessoas por mês mês é pouquinho certo 100 pessoas por mês de fazer um consórcio de 38 mil reais faz as contas tá faz as contas aí de quanto eu levo de rombo pra Honda em 12 meses olha eu tô falando só de 100 pessoas que eu sei que eu alcanço muito mais de 100 tá faz as contas é um belo dinheiro que eu consigo fazer com que a Honda não ganhe e transferir isso pra outras montadoras fazer com que as pessoas não se submetam ao consórcio então eu sei o meu valor eu sei o peso da minha palavra eu sei o peso da minha responsabilidade então eu faço a diferença eu vou continuar fazendo a diferença bem que eu faço meu papel de formiguinha formiguinha carregando a folhinha lá eu faço a diferença eu vou continuar fazendo a diferença